O sistema de curvas do DaVinci Resolve já é um sistema de curvas mais completo entre os softwares de pós-produção audiovisual. E na versão 17 ele tem ainda mais uma curva para te dar mais controle e mais flexibilidade dentro desse software. Na aula de hoje eu quero te mostrar como utilizar esse sistema de curva, passando por todas as curvas disponíveis dentro do DaVinci. Vamos lá? O sistema de curvas permite você manipular os aspectos da imagem digital. Seja a luminância, geral ou independente para cada canal RGB, ou então a saturação e o pigmento da imagem. Através das curvas da DaVinci Resolve você pode fazer essa alteração de maneira bem pontual. Ao invés de alterar o rio geral da imagem, eu posso alterar o rio, o pigmento, de uma cor específica, alternando somente a cor daquele objeto que eu quero mudar de cor e não da imagem inteira. Vamos ver como é que a gente pode utilizar isso na prática aqui dentro da DaVinci Resolve. A primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar neste botão para abrir o painel de curvas. Aqui a gente vai ver a visualização da curva inicial, que é o primeiro sistema de curvas, que é o sistema de curvas YRGB. Por padrão ele vem aqui linkado e eu estou alterando o YRGB por completo. Então, por exemplo, eu quero que os tons escuros da imagem, a gente consegue ver eles aqui pelo waveform, como esse extremo aqui, e aqui pelo mini histograma que aparece dentro do sistema de curvas, essas regiões aqui, eu quero torná-las 100% pretas. Para isso eu posso pegar o ponto extremo e eu vou trazendo mais para dentro e escurecendo a imagem. Quanto mais para dentro eu trouxer, mais eu vou comprimir as zonas dos pretos. Perceba que essas informações vão descendo até colar lá no extremo preto, no valor zero. A gente pode visualizar isso pela imagem também, como todas essas áreas escuras estão se tornando um preto sólido, 100% preto. Eu estou perdendo informações, mas é o objetivo aqui nesse cenário, que a gente tem um preto bem denso. Se eu quiser tornar essas áreas aqui mais claras, eu posso pegar aqui mais ou menos no centro e eu vou subindo, tornando essas regiões mais claras. Porém, dentro do A20 Resolve a gente pode fazer isso de uma maneira ainda mais prática. Seleciona o Qualifier e vem com o Qualifier sobre a área tonal que você quer regular. E agora basta dar um clique. Assim que você clicou, você vai ver aqui no gráfico de curvas e você pode manipular essa região do gráfico. Para cima sempre vai tornar mais claro e para baixo mais escuro. Se eu quero aumentar a intensidade do contraste, tornando essa região ainda mais escura, eu posso fazer um clique. Ele vai marcar ali também e eu posso tornar mais denso. Nesse caso, eu estou alterando YRGB. Então, eu estou alterando a luminância e a cor. Quando você altera a luminância e a cor, além de aumentar o contraste, você aumenta também a saturação visível da imagem. Está tornando a imagem com cores mais ricas, mais fortes. Se eu não quisesse afetar a saturação, basta eu trabalhar somente no canal de Y, de luminância, preservando o RGB. Vamos fazer isso. Eu vou resetar e eu desligo aqui o elo. E eu vou selecionar somente a luminância. Agora eu vou puxar esse ponto aqui mais para dentro, tornando as sombras mais escuras. Pegar lá a região de brilhos e deixar mais claro e segurar essa região aqui. Perceba que o resultado visual é diferente. Antes a gente tinha uma imagem além de mais contrastada, mais saturada. Agora eu tenho uma imagem somente mais contrastada. Eu posso também trabalhar com esses canais de cor de maneira independentes. Imagine que eu quisesse tornar essa minha imagem inteira mais azul. Eu posso pegar o canal azul e puxar o canal azul mais para cima. Se eu puxar ele para baixo, eu vou tornar a minha imagem menos azul, ou seja, mais amarela. Aqui eu não quero, eu vou clicar com o botão direito e eu reseto o canal de azul para o lugar. Aqui a gente está mexendo na curva mais importante, que é a curva YRGB. Para quem vem do Photoshop ou algum outro software de tratamento de imagem, provavelmente já mexeu com um sistema de curva semelhante a esse. Mas além desse, a gente tem outros sistemas de curvas que permitem a gente mudar outras características da imagem, pensando no espaço de cor HSL. Dentro do modo de cor HSL, a imagem é recomposta em três características. O rio, que é o pigmento, que vai ser o perímetro do gráfico HSL, que é o tom de cor. Se ele é amarelo, é vermelho, é verde ou é azul. Na sequência, a gente tem a saturação, que é a intensidade dessa cor. Uma saturação baixa, a imagem é mais acinzentada. Enquanto em uma saturação alta, ela tem uma cor mais viva, mais intensa. E por último, a luminância. Bom, vamos visualizar aqui um desses gráficos. Basta eu clicar na próxima bolinha, que eu já estou no gráfico de rio por rio. Esse gráfico funciona da seguinte maneira. O primeiro valor é a sua seleção. E o segundo valor é a sua alteração. Então, eu estou selecionando um rio, e eu estou alterando ele para um novo rio. Então, aqui nesse gráfico é rio versus rio. Eu seleciono um rio, uma matiz, e altero para uma nova matiz. Por exemplo, eu quero pegar aqui a cor do figurino dela. E vou dar um clique, e perceba que ele já marcou aqui esse pontinho aqui, ó, do nosso histograma, indicando que é o tom de vermelho e magenta aqui do figurino dela. Se eu puxar ele para cima, eu posso tornar ele um tom mais roxo. E se eu puxar ele para baixo, eu vou tornando ele aqui um tom mais esverdeado. Perceba também como ele vai vazar um pouco, tá? Ele vai pegar outros tons pela imagem que são parecidos. Então, além desse figurino, eu tenho outros tons avermelhados parecidos com esse no batom dela. O que eu posso fazer para evitar afetar essa área é criar uma máscara. Clico aqui no círculo. Vou proteger a região que eu não quero afetar, utilizando a máscara. E eu clico aqui em inverter. Então, eu estou afetando tudo menos o rosto dela. Vou voltar aqui para a minha curva. E aí, eu posso fazer aqui a curva ficar mais abrangente para eu ter um ajuste mais delicado. Isso vai evitar artefatos de compressão visíveis. Eu posso também aqui colocar um ajuste menos intenso. Também vai ajudar a fazer um ajuste com menos artefatos e menos transições duras do ajuste de cor. Que nem a gente consegue ver aqui um pouco aqui no cabelo. Tem um pouco de ruído e umas transições que ainda não estão 100%. Rio vs Rio é um dos tipos de gráficos que a gente tem aqui que permite a gente manipular nesse modo HSL. O segundo gráfico é o Rio vs Saturação. Como diz o nome, a gente vai selecionar um determinado Rio e a gente vai regular a sua saturação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui novamente no figurino dela, ele vai fazer aquela mesma seleção de antes. Eu vou ajustar aqui os pontinhos de cor para torná-los mais abrangentes. E se eu quero que a cor seja mais viva, eu puxo para cima, aumentando a saturação. E se eu quero aqui uma cor menos intensa, eu diminuo, tornando aqui menos saturado. No caso, eu quero aqui uma cor mais viva. Para a gente testar um ano depois, basta clicar aqui no numerozinho do Node ou utilizar o atalho Alt D. No Mac, Option D. O próximo gráfico é o gráfico de Rio vs Luminância. Aqui a gente está escolhendo um determinado Rio, por exemplo, a cor do figurino dela, e tornando mais claro, mais escuro. Essa é uma curva mais crítica, porque a gente vai selecionar uma determinada cor e a gente vai alterar a luminância. Quando a gente aplica alguma alteração na luminância, e nessa luminância tem alguma compressão, algum artifato, algum ruído, ele se torna muito visível. Geralmente os arquivos comprimidos usam um padrão de cor chamado 420. 4 significa que ele não fez nenhuma compressão na luminância. Em compensação 20 significa que ele simplificou para 1 quarto a informação de cor. Então a informação de cor já é bem comprometida por causa das compressões. Na hora que eu faço um ajuste de luminância baseado no recorte, feito através da cor, eu vou estar passando essa compressão do canal de cor para o canal de luminância, tornando essa compressão ainda mais visível. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente em arquivos comprimidos. Evite utilizar esse gráfico de rio versus luminância, e quando utilizar, utilize só em arquivos sem compressão. Então aqui só como exemplo, eu vou selecionar aqui novamente o figurino dela, aumentar aqui a minha área de seleção, e aí eu posso puxar para cima e para baixo. Perceba como esse figurino vai ficando mais claro, mais escuro. O próximo ajuste é luminância por saturação. Então eu seleciono uma certa área de luminância e eu altero a sua saturação. Eu vou voltar aqui para o luminância básico, e eu só vou comprimir menos as sombras para poder ilustrar isso. Perceba aqui nas sombras dessa imagem que ela tem uma presença mais forte de azul. O que eu vou fazer aqui é tirar a saturação dessa determinada área de luminância. Então eu posso vir com o conta-gotas aqui, perceba que ele já adicionou o pontinho nessa região, e eu vou baixar a saturação, passando por aquela região, tornando aquela área menos saturada. Perceba aqui, se eu aumentar, vai começar a despontar aqui um pouquinho do azul, e conforme eu vou descendo, esse azul vai sumindo, e a imagem vai ficando bem neutra. Assim eu vou garantir que todas as regiões de sombra sejam 100% pretas. Porém, as sombras aqui do figurino dela também vão perder a saturação. Perceba essas sombras aqui, se eu deixar alto e se eu deixar baixo. Então eu também vou comprometer essas saturações na sombra. Pode ficar interessante para a sua cena, como pode ficar estranho. Sempre vale a pena você analisar para cada plano, para ver se fica legal. Eu acho nessa cena aqui um pouco forçado, mas pode ficar interessante em cenas que você quer tornar mais dramáticas, mais sombrias, garantir que as sombras tenham bem baixa saturação, ou nem tenham saturações, criando áreas de sombras pretas bem densas. Bom, vamos voltar lá. O próximo gráfico é o gráfico de saturação por saturação. Então, de acordo com a saturação da imagem, eu poderia fazer com que as áreas de menos saturação tivessem ainda menos saturação. As áreas com mais saturação tivessem uma saturação ainda mais viva, ou menos viva. Tudo vai depender do resultado estético que você deseja. Aqui no caso, eu vou diminuir as áreas de baixa saturação, mas eu vou acentuar aqui as saturações média e baixa. E eu vou segurar daí nas saturações que já eram altas. Por último, a gente tem saturação por luminância. Esse é o gráfico novo. Ele permite você alterar a luminância de uma determinada saturação. Então, eu poderia dizer que as áreas de saturações baixas vão ser mais escuras, as áreas de saturações altas vão ser mais claras ou mais escuras, enfim. O ajuste de luminância que você quiser. Aí, como eu comentei, se eu vou fazer um ajuste de luminância baseado nas informações de cor, isso vai trazer mais artefatos de compressão. Então, tem que ser com cautela e de preferência em arquivos que não tenham compressão. Eu, particularmente, achei que não é uma curva tão útil. Eu prefiro nem utilizar, já que ela acaba trazendo um artefato visual não tão interessante. Vamos ver aqui na prática. Eu vou selecionar as áreas de baixa saturação e eu vou diminuir a luminância. Perceba aqui, por exemplo, no cabelo dela, como o cabelo dela vai se tornando mais escuro ou mais claro. Vou pegar aqui uma área de saturação média. Vou deixar mais escuro ou mais claro. A gente consegue ver principalmente na área mais clara aqui. Está vindo mais para o médio claro. Se eu quiser, também posso usar o conta-gotas. Eu quero pegar especificamente a pele dela. Dou um clique e ele marcou aqui mais ou menos nessa região. E aí, eu posso aumentar e diminuir. E eu vou tornando tudo mais claro, mais escuro, baseado nas áreas de saturação. Vou clicar aqui para resetar, para voltar ao normal. Nessa aula, você pode entender na prática como que funciona cada uma das curvas do DaVinci Resolve. Porém, aqui por motivo didático, eu passei por todas elas. Mas no dia a dia de trabalho, não utilize dessa forma. Vocês perceberam como a curva pode trazer ruído, compressões, artefatos estranhos para a sua imagem, causar bending e outros defeitos técnicos para a imagem. E eu tenho certeza que você quer utilizar curvas, uma imagem mais bonita e não uma imagem com defeitos. Então, o que você vai fazer é utilizar a curva que você realmente precisa para o objetivo estético que você está planejando. Então, veja qual curva que você quer e se realmente a curva é a melhor ferramenta para isso. Por exemplo, a curva YRGB pode ser substituída pelo ajuste de cor primário, pelo Log Wheels e até pelo novo painel HDR, que permite ajustes bem precisos em várias áreas tonais da imagem. Inclusive, tem uma aula aqui no canal já sobre esse painel. Então, quando essa ferramenta for melhor, opte por elas. Elas tendem a causar menos artefatos do que a curva. A mesma coisa vale para as curvas como a rio por rio e rio por saturação. Às vezes, a área de seleção que você vai fazer com elas não é tão boa e até o efeito resultante dela pode causar mais ruído do que utilizando outras ferramentas. Como, por exemplo, o recorte de cor secundária ou via HSL ou via 3D, onde você pode fazer um refinamento de máscara. Então, sempre avalie. A curva é a melhor ferramenta para o que eu preciso e qual curva que eu preciso. E aí você utiliza a ferramenta que realmente vai entregar o resultado que você deseja. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Dúvidas, sugestões e comentários, coloque aqui embaixo desse vídeo e a gente vai conversando. Se você quiser ver as outras aulas também do DaVinci Resolve de Updates e dos diversos softwares da Adobe, não se esqueça de clicar no sininho para que você receba as notificações das próximas aulas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho